Música Aqui eu tenho a oportunidade de apresentar para todos os cursos que estiverem passando por aqui. Como diferencial também trouxemos avaliadores externos, que foi uma forma de fazer a conexão da Univale com as outras entidades da cidade, o FJF, FMG, Pitágoras. Então, nesses dois dias de seminário, nós teremos avaliadores de várias faculdades avaliando os trabalhos dos nossos alunos. Ele faz essa apresentação para um avaliador externo ao curso de odontologia para adquirir sua nota no seminário integrador e contabilizar como mais uma formação de atividades complementares no curso de odontologia. A gente vê a ideia desse seminário integrador como algo muito positivo para os alunos. A gente percebe que são os alunos que daqui a alguns anos estarão no mercado de trabalho e muitas das informações que estão disponíveis estão na literatura que eles precisam ir em busca desse trabalho para conhecer e aprofundar um pouco mais a respeito dessas temáticas. Obrigado. 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 Obrigado.